Música Nesta terça-feira foi discutida a proposta do deputado Bernardo Rossi que cria um certificado de parceiro ambiental para ser concedido a estabelecimentos que vendam alimentos de assentamentos da reforma agrária ou da agricultura familiar e que utilizem embalagens recicláveis e biodegradáveis. Para obter o certificado, o local deve realizar campanha de conscientização destinada aos clientes e divulgar as medidas ecologicamente corretas que adotam. O documento terá validade de um ano. O projeto recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões. O ex-deputado Atila Nunes quer autorizar o governo a criar o programa Plante Vida e Renove o Futuro nas escolas da rede pública estadual. O programa prevê educação ambiental e participação dos alunos no plantio e preservação de mudas nativas da região. Os estudantes vão receber orientações sobre o preparo, a adubação e os cuidados que devem ser tomados com as plantas. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para a segunda votação. O projeto do ex-deputado Paulo Ramos determina que todas as escolas do Estado, públicas ou privadas, devem dedicar pelo menos três horas semanais para a prática da educação física. As aulas devem ficar sob responsabilidade de profissionais graduados em educação física. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Também discutido o projeto do deputado Rosenberg Reis, que criou o programa Limpa Rio em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, para realizar o desassoreamento e a limpeza dos rios fluminenses. O programa também tem como objetivo prevenir a ocupação e as construções irregulares nas margens dos rios. O texto recebeu duas emendas e volta a ser discutido nas comissões. Os relatórios de vistorias técnicas realizadas em viadutos, pontes, túneis, passarelas e outras obras públicas devem ser divulgados nos sites dos órgãos competentes do Estado do Rio. É o que diz o projeto do deputado Daniel Librelon. O texto diz ainda que os relatórios devem conter dados como local e data da vistoria, além do nome do responsável técnico. A proposta recebeu quatro emendas e vai ser avaliada pelas comissões.